Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas na nossa aula. Eu, professor Paulo Brito, Kelvin, nosso intérprete, para a gente bater um papo sobre resiliência, projeto de vida e desafios do mundo contemporâneo. Esses desafios que a contemporaneidade, que essas sociedades complexas nos impõem no nosso dia a dia, para nós, enquanto indivíduos, para a nossa família, para a sociedade e para o poder público. São desafios que surgem na nossa vida e que precisam ser resolvidos, que a gente apresente estratégias para resolver esses problemas. Vamos dar uma olhada aqui nos objetivos da nossa aula, definir o conceito de resiliência, o título da aula é Resiliência, afinal de contas, o que é a resiliência? Aplicar o conceito de resiliência para o alcance dos objetivos e revisar a necessidade, compreender a necessidade de revisar o caminho a ser percorrido, principalmente diante desses desafios contemporâneos que exigem esforços individuais, coletivos, do poder público, desse conjunto de ação para a resolução, para a diminuição desses problemas sociais que atingem a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, aqui, nós vamos fazer, relembrando um pouquinho, nós trabalhamos esse conceito de resiliência. As vezes, uma tarefa pode não ser uma tarefa fácil de executar. O problema que a gente tem para resolver não é um problema que a gente resolve ali do dia para a noite, em alguns pontos. Ela é uma tarefa que exige um planejamento e uma execução mais demorada. Planejamos nossas metas, mas por algum motivo elas não acontecem. Então, é aquela hora que a gente para e revisa o caminho para que a gente atinja os nossos objetivos. Desistir é uma palavra que não vai estar no nosso vocabulário, né? A gente acredita no nosso potencial, nas nossas qualidades, a gente faz novamente o caminho e nós não desistimos, né? Não podemos desistir. Nós temos que ser perseverantes, resilientes, né? Identificar as falhas e reorganizar o nosso caminho, né? Aquela imagem ali, né? A flor brotando em uma região mais seca, né? Então, os obstáculos que ela enfrentou para estar ali. Então, essa é a questão da resiliência, de não desistir, de tentar, de rever o caminho, né? Então, aqui, a resiliência é essa capacidade que nós temos em lidar com os problemas, né? Que são diários, são constantes, né? É adaptar-se às mudanças. Olha ali novamente a imagem, né? A planta se adaptou a essas mudanças e não desistiu, né? Superar os obstáculos ou resistir a essas pressões de situações adversas, né? É um conceito interessante e a gente tem que ter uma postura resiliente. Eu tenho certeza que você tem essa postura de resiliência, né? De superar os obstáculos, né? De transpor esses obstáculos, de adaptar as mudanças, né? A gente, quando faz um planejamento, a gente sempre pensa também no que pode ocorrer ao longo desse caminho e quais as estratégias que nós vamos utilizar para superar esses obstáculos. E, de novo, né? Nós não vamos desistir, nós vamos conseguir aí atingir os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos planos. Você, por exemplo, vai entrar na universidade. Talvez, na primeira tentativa, pode não ser ali que você consiga, né? Sua tão sonhada vaga em uma universidade. Você não vai desistir, você vai rever o caminho, vai entender, talvez, a necessidade de se dedicar ainda mais aos estudos e vai tentar, novamente, né? Vai se adaptar a essas mudanças e vai perseguir o seu sonho, a sua meta, né? O teu objetivo. Precisamos ter resiliência para alcançar aquilo que a gente planejou. E hoje nós vamos, né? Além de discutir a resiliência, nós vamos, então, aprender juntos sobre essa palavra e o quanto ela é útil nos dias de hoje. Afinal, o mundo contemporâneo, ele apresenta grandes desafios. Alguns fáceis de superar, né? Outros mais difíceis, né? Que dependem aí da junção dos esforços da sociedade, do poder público, né? Das instituições na superação desses desafios. Com empenho, dedicação, estudo, ciência, ordem, né? Nós podemos caminhar para o progresso e superar as da diversidade sem jamais desistir, né? São problemas que o mundo contemporâneo nos coloca, né? Diante da gente e nós vamos aí perseverar, ser resiliente para que a gente possa atingir, superar esses desafios e conseguir os nossos objetivos, né? Trago aqui para vocês uma mensagem, né? Uma reportagem, uma matéria, né? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Analfabetismo cai no país, mas fica estagnado no Nordeste, né? Notícias sobre a taxa de analfabetismo no Brasil, segundo o IBGE, em 2019. O analfabetismo, portanto, embora ele venha caindo, né? No Brasil, ele é um desafio contemporâneo, né? O acesso à educação, né? A permanência das pessoas na escola, né? E que a gente consiga diminuir a taxa de analfabetismo, a ideia, né? É que ela não existisse. Veja que grande desafio, né? Termos uma nação com uma taxa de analfabetismo de 0%, ou seja, as pessoas, né? Serem alfabetizadas. Taxa nacional de analfabetismo a partir dos 15 anos caiu de 6,8 para 6,6. Teve uma redução, embora pequena, mas houve uma redução, né? Preocupante seria se houvesse um aumento dessa taxa. Então, houve uma redução dessa taxa de analfabetismo, né? Há décadas atrás, essa taxa era de dois dígitos, né? 15, 18% e ela vem diminuindo aí ao longo dos anos, né? Então, a importância aí da gente enfrentar esse desafio contemporâneo. Saber ler e escrever para a maioria da população brasileira é uma tarefa fácil. 6,6% da população brasileira não sabe ler, não sabe escrever e isso representa um contingente de 15 milhões de brasileiros em que a leitura e a escrita ainda é um desafio a ser superado. Não é desejável que em pleno século XXI tenhamos, né? Um número tão grande de analfabetos no Brasil. Então, combater o analfabetismo é um desafio contemporâneo, né? Nós precisamos combater, diminuir essa taxa ano a ano, né? O IBGE sempre faz essa pesquisa e a gente precisa diminuir essa taxa, né? A união do poder público, das instituições, das escolas, da sociedade civil organizada para que essa taxa seja cada vez menor e, quem sabe, um dia zerada no Brasil, né? Então, aqui uma atividade, né? Você e sua sala de aula foram desafiados a elaborar um projeto de combate ao analfabetismo em sua cidade, né? Quais ações podem ser capazes aí de diminuir ou até mesmo de erradicar o analfabetismo, né? Vamos pensar nessas ações, escrevam essas ações e a gente faz a correção juntos da nossa atividade. E aí 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 Pessoal, vamos corrigir, né? Quais ações, né? Quais ações, você e sua sala que foram desafiados a contribuir com o projeto de combate ao analfabetismo, quais ações vocês podem, né? Elaborar, pensar, né? Propor para diminuir e até mesmo erradicar o analfabetismo na sua cidade, né? Então, aqui, ó, você pode pensar junto com seus colegas nessa contribuição, né? Conheça os programas ofertados pela Secretaria do Estado de Educação, né? Pelo Ministério da Educação e incentive pessoas analfabetas, às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas de dizer que são analfabetas, né? Mas incentive essas pessoas a procurarem as escolas, né? Talvez tenha uma escola próxima a você que ofereça, por exemplo, a educação de jovens e adultos, né? Nesse processo de alfabetização, né? Ou incentive alguém a aprender a ler, aprender a escrever, né? Uma pessoa que está iniciando aí nesse processo de deixar de ser analfabeta, você pode doar um livro, né? Uma leitura mais simples, mais fácil, né? E incentivar essa pessoa a descobrir esse processo de alfabetização, contribuindo, assim, para a erradicação de um problema que é um grande desafio contemporâneo. Olha aqui essa outra, né? Manchete que eu trago para vocês. Criança e adolescente, né? Da revista Igualdade, traz aqui, ó, drogadição na adolescência, né? Um desafio de gestão e atenção integral. Infelizmente, né? O problema de álcool e drogas, principalmente em jovens e em adolescentes, ele é um grande desafio que a sociedade enfrenta, tá? Então, o combate ao uso de drogas, ao uso de álcool, é um desafio contemporâneo. Nós precisamos enfrentar esse problema, né? Enfrentar, de uma forma clara, objetiva, o problema da drogadição, principalmente entre jovens e adolescentes e também, é claro, na população adulta, né? O problema de uso de drogas, tanto elas lícitas como ilícitas, né? É um desafio da sociedade. A sociedade civil organizada e o poder público atuam diretamente para evitar o acesso e o uso de drogas para a população e também os seus efeitos, né? Nós temos uma série de programas que o poder público, que o governo do Estado, que a sociedade civil organizada faz, né? E daí a importância, né? Da gente atuar aí para evitar esses problemas de drogadição. Você, um jovem aí, né? Com saúde, esperto, inteligente, tenho certeza que vai passar longe desse mundo da droga, desse mundo do álcool, né? E vai ter um desenvolvimento saudável, né? Trago aqui para vocês, ó, no mês de junho, o Paraná tem a campanha Paraná Sem Drogas, né? E ela tem aí cerca de 30 atividades online, né? Então, no mês de junho de todos os anos, a gente tem esse projeto do Paraná Sem Drogas. O governo do Estado, ele atua fortemente no combate ao uso de álcool e drogas. Você conhece esse programa, esse programa Junho, Paraná Sem Drogas, né? Pesquise sobre esse programa, vejam as ações, né? Temos vários vídeos, palestras, né? Que a gente pode, para combater o uso de álcool e drogas, principalmente aí na população adolescente, nos jovens e também na população adulta. Então, aqui, ó, você e sua sala de aula podem produzir painéis, né? Com a supervisão dos seus professores sobre a prevenção do uso de álcool e droga. Quais conselhos, né? Nós podemos escrever nesses painéis, nesses cartazes, né? Tragam aí as ideias, né? E quem sabe desenvolver essa atividade com vocês, com o teu professor, e fazer uma campanha de prevenção ao uso de álcool e drogas. Tragam aí as ideias. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a pobreza, a violência, a xenofobia, que a gente não trabalhou de uma forma aprofundada na nossa aula, são desafios contemporâneos. Porém, para os problemas, existem soluções. Devemos praticar a resiliência e não desistir. A gente não vai, neste momento, talvez conseguir resolver um problema de um país tão grande como o nosso. Mas nós podemos contribuir com essa resolução na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa escola, programas de prevenção ao uso de álcool e drogas, identificando famílias que vivem em extrema pobreza, em vulnerabilidade social. A questão do meio ambiente, nós também precisamos colocar em evidência a preservação do meio ambiente, que é um desafio contemporâneo. Através da organização, do planejamento e da disciplina, nós podemos, sim, superar os nossos desafios. Beleza? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem bem. Kelvin, obrigado pela tradução. Se cuidem e até a próxima.